E a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Mossoró apresentou os indicadores do último quadrimestre na atenção básica. Os indicadores ajudam a avaliar o desempenho dos municípios na área da saúde. A cada quatro meses o desempenho dos municípios do Brasil na atenção básica à saúde passa por uma avaliação. Isso tem impacto direto nos atendimentos e serviços. O último boletim foi divulgado e a Secretaria de Saúde de Mossoró organizou um evento para apresentar os dados à classe. É uma apresentação de resultados, é algo que a gente pretende mostrar quais resultados essas equipes atingiram, o que a gente pode melhorar, discutir estratégias, metas e também ouvir esses profissionais de saúde que estão lá na ponta realizando esses atendimentos. Esses indicadores fazem parte do programa Previne Brasil, um projeto nacional que avalia o desempenho dos municípios na área da saúde. De acordo com os resultados, em Mossoró houve um avanço no exame de pré-natal e nas taxagens de HIV e sífilis. Por outro lado, o exame citopatológico precisa melhorar. Todo o Brasil está com dificuldade no exame do citopatológico, que é um exame em que tem um indicador que a gente tem que pegar essas mulheres de 25 a 64 anos. Então, não que cheguem essas mulheres abaixo que nós tínhamos que pesar, porque nós tínhamos que pensar na linha de cuidado e no processo de saúde e doença. Mas eles focalizam essas mulheres de 25 a 64 anos, porque eles trazem, dizendo que, de acordo com os dados clínicos e epidemiológicos, essas mulheres nessa faixa etária, elas têm desenvolvido mais câncer e o indicador traz isso. Além de ajudar na melhoria dos profissionais e das atividades e traçar novas estratégias, esse tipo de levantamento e avaliação também viabiliza a possibilidade da vinda de recursos federais no campo da saúde. Os indicadores, eles precisam desse acompanhamento dentro do nosso município, para que a gente tenha também os investimentos por parte do governo federal. É a partir dos resultados, né, de tudo que a nossa equipe atende, coloca no sistema do Previndo Brasil, para que assim a gente consiga os investimentos do governo federal. Caso a gente não atinja essas metas, é possível que a gente perca esses envios de investimentos para o município. Então, isso é ruim. Jaísa é enfermeira na cidade há mais de 20 anos. E acredita que esses indicadores vão auxiliar no desempenho dela e das suas colegas. Esse momento de trabalhar com indicadores e sendo acompanhado cada dia mais, fortalecendo já o nosso compromisso com a comunidade, isso é muito importante. Essa é a segunda vez que a Secretaria realiza a apresentação dos resultados. E pelo jeito, já foi notória a diferença. Nós estamos melhorando a passo a passo, mês a mês, a cada quadrimestre, apresentando os melhores resultados. E assim estamos também premiando as equipes para incentivá-los a cada vez mais colocarem esses resultados no sistema do Previndo, como também atender a nossa população chegando aos números que nós precisamos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto